E o jogador Luan do São Paulo foi vítima de racismo nas redes sociais, onde um torcedor ali, Vitor Hugo, ah, acabei censurando o nome dele ali, mas se vocês quiserem conhecer o Engraçadinho, é só ir lá no Instagram do Luan, que o Luan compartilhou e soltou o arroba do Engraçadinho aí. Pois bem, ele depois pediu desculpas ao Luan, disse que ele tava falando com o amigo dele, no mais bom e claro do, desculpa, eu fui racista com um amigo meu, não foi com você não. E aí, enfim, o Luan, claro, não comprou ideia, depois outros amigos dele ali, ou familiares dele, começaram a dizer que a conta dele havia sido hackeado, que não foi ele que falou aquilo pro Luan, enfim, o moleque acabou sendo exposto aí, o racistinho, não é mesmo? E é bom lembrar, tá, é um menino novo aí, deve ter aí seus 16, vai dos 15 aos 18 anos, então é um menino novo, então aonde é que ele aprendeu esse tipo de coisa? Deve ser o comportamento da família, do círculo de amizades, então é bem importante assim, eu não sei se é legal essa coisa da exposição por ser menor, mas foi importante o que o Luan fez sim, e espero que a exposição não seja só nas redes sociais, que o Luan preste uma queixa crime aí pros responsáveis desse menino pagar, a gente não pode deixar esse tipo de pessoa achar que pode falar o que for, chamou o Luan de macaco nas redes sociais, a gente vive falando sobre o racismo que o Vinícius Júnior sofre lá na Espanha, como se aqui não tivesse racismo, a gente vive reclamando dos argentinos, quando vem jogar no Brasil, imitam macaco, fazem todo tipo de coisa, Atlético Mineiro foi jogar lá na Venezuela agora, sofreu racismo, e aqui a gente não pode deixar isso acontecer, porque nesse país aqui o racismo é crime, e tem que dar cadeia nesses caras, tem que pegar o Luan, tem que pegar isso aí, tem que levar na delegacia, tem que processar mesmo esse moleque, a família dele, pra aprender a respeitar, aprender a viver em sociedade, racismo é crime, e é isso, não passarão, mete o pau pra cima deles Luan, e força pra você aí Luan. Lembrando galera, que esse vídeo aqui é patrocinado, e eu quero convidar vocês pra conhecer a 1xbet, a melhor casa de apostas do mundo, um site super confiável, que já trabalhou com grandes clubes, como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xbet você transforma tudo que você manja de futebol, em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites, a 1xbet tem as melhores odds do mercado, e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito, o link pra você se registrar, tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra, agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo.